A gente gosta de uma confusão, só que nós temos que ter cuidado nessa hora. Uma mistura que é muito perigosa. Celular e volante. Às vezes celular, volante e bebida. A gente sabe que o celular não pode, nem aqui na orelha, nem tampouco o smartphone mexendo no celular. Aliás, a multa para quem mexe no celular é maior para quem está com o celular na orelha. Aqui é cinco pontos, aqui são sete pontos. Porque aí a tensão sai completamente da direção. Isso pode ser uma infração, e é uma infração gravíssima. Um segundo no celular pode dar até 30 metros de distância de um carro percorrido. Só que, será que os motoristas que fazem isso, eles confessam que realmente usam o celular? Você que me vê agora, nunca pegou o celular alguma vez ao volante? Olha o Emanuel Perim, ele vai para a confusão, hein? Vamos ver, Emanuel, venha. Verdade. Você usa o celular enquanto dirige? Não. Certeza. Absoluta. Você garante? Garanto, sim. Não. Nunca. Não. Nunca. Não uso. Nunca. Nunca uso. Nem para conferir aquela mensagenzinha? Olha, quando toca, eu dou uma olhada e já deixo ali no banco. Deixa no banco. No banco. Mas não chega a pegar na mão. Não atendem. Eles juram de pés juntos, mas será mesmo verdade? Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, uma pesquisa recente do Ministério da Saúde ouviu 52 mil motoristas em todo o Brasil. Pelo menos 19% deles admitiram usar o celular enquanto dirigem. Isso quer dizer que uma a cada cinco pessoas, de fato, usa esse aparelhinho aqui quando está até atrás do volante. Nas ruas, encontramos muitos motoristas que usam o celular, mas no suporte. Eu uso porque eu trabalho com ele. E aí, mas é permitido ou leva multa? Assim, só que nem agora tocou, eu aceitei a corrida, só para isso. Mas ele fica preso ali no... Preso. Fica preso no suporte. Só no suporte. E isso não tem problema? Não, já vi em carro de polícia, inclusive. Nunca deu multa, pelo menos. Nunca. Na nossa pesquisa de rua, só um admitiu que usa sim o celular. Pego, confesso que pego sim, principalmente quando paro no sinal vermelho. Sabia que o senhor foi o primeiro que falou isso para ele? Mas não fico mandando mensagem, às vezes toca ali no sinal vermelho, às vezes dou uma olhada ali. Mas chega a atender às vezes ou não? Só quando eu atendo mais eu paro, para atender daí eu paro. Mas quem será? Qual é o perfil de quem usa o celular quando está dirigindo? A mesma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que os motoristas que têm esse comportamento de risco, eles costumam ter entre 25 e 34 anos e, acredite, eles são os que têm a maior escolaridade. Esse motorista tem o perfil apontado pela pesquisa. Advogado, ele sabe bem dos riscos, mas admite que usa o celular no trânsito. Ele prefere não ser identificado. Acontece diariamente. Basicamente, a maioria das situações que eu pego o celular que eu utilizo durante a utilização do meu carro é geralmente situação de trabalho. Eu não tenho como, às vezes é uma ligação urgente, ou às vezes é uma mensagem urgente, eu tenho que responder naquele momento. E eu me sinto mais pressionado a responder do que efetivamente estar prestando atenção ao trânsito da forma que eu deveria, mas todos os riscos. Mas continua fazendo? Continuo fazendo. Seja dirigindo ou até mesmo parado no sinaleiro, usar o aparelhinho pode dar multa. Um comportamento que preocupa, inclusive, quem não anda de carro. Eu acho que não deveria, né? Atrapalha ele e os outros também. Põe em risco todo mundo. Põe em risco todo mundo. Gente, vamos ser bem honestos aqui? Todo mundo já fez isso alguma vez. Não se deve. Não deve ser frequente nem recorrente. É proibido. Porque é um risco, Emmanuel Perim. É um perigo enorme. Mas de vez em quando o celular toca, é quase que automático. A gente vai e pega. É, exatamente. Porque a nossa vida toda, o Rivalinho... Atrelada a ele, né? Tá ali. Então, seja a gente que é jornalista ou qualquer outra profissão, ou quem tá ali no WhatsApp, às vezes você dá uma olhadinha pra ver se é alguém da que você conhece, uma emergência. Isso acontece. Agora, as pessoas admitirem que fazem, esse é o ponto mais complicado. E gera uma outra questão, que é o agente de trânsito. Certa vez, eu falando com uma funcionária, ela falou que é preciso ter muito bom senso do agente também. Porque eu já vi muita gente que foi multada, mas não tava usando o celular, não tava com a mão no celular. Então, o agente que tá de fora nem sempre tem uma visão tão privilegiada assim. Cabe o bom senso por parte do agente. De qualquer forma, nada melhor do que falar sobre o assunto com quem tá nas ruas. A Thaís Travensole. O Thaizinho, onde você tá? Eu sei que você tá no centro de Curitiba, que é um local onde trafega muita gente, muitos carros. E eu tenho certeza, Thaís, que o flagrante acontece por aí, sem dúvida nenhuma, né Thaís? Sim, Ema, como acontece? Em poucos minutos, está aqui no centro de Curitiba, bem pertinho da Rui Barbosa. Como tem gente que para aqui no semáforo e é como você disse, uma questão automática. Pega o celular rapidinho pra dar aquela olhada na mensagem, no WhatsApp, pra ver se tem algum tipo de ligação. Coisa rápida. Mas lembrando que isso é infração gravíssima. Só manusear o celular dentro do carro, pegar o celular pra dar essa olhadinha rapidinho, segurar ele na mão, já é infração gravíssima. E por que as pessoas continuam fazendo isso? Eu vou conversar ao vivo aqui com o Celso Mariano, que é especialista em trânsito, tá com a gente mais uma vez no Balanço Geral Curitiba. As pessoas continuam fazendo isso, mexendo no celular enquanto está no volante. E o pior, ainda falam, ah, eu uso mesmo. Um problema, né Celso? Essa pesquisa que foi divulgada na semana passada foi baseada justamente nisso, né? Quantas pessoas admitem. Daí que saiu esse número aí que um em cada cinco brasileiros admite. Talvez a pesquisa esteja apontando um número subestimado, porque deve ter pessoas que não admitem e fazem. Pelo que a gente vê assim, essa é a sensação. Saber que é problemático, saber que é perigoso e continuar fazendo, dá pra encaixar naquele mesmo comportamento que a gente vê de vez em quando em profissionais da área de saúde que fumam. Você já viu médico que fuma? Pois é. O que que explica? Não é falta de informação. É falta de uma decisão. Isso é foro íntimo. Isso é valores, ética, cidadania, comportamento. É vontade de respeitar a lei e vontade de respeitar a vida. Ou seja, a mudança então é da pessoa mesmo, porque já tem lei, já tem multa e as pessoas continuam fazendo isso. Exatamente. É a maior prova de que não basta estar na lei. Nós precisamos mexer com o comportamento das pessoas. E isso só é possível pela mudança de comportamento embasada na culturação. Quem faz isso é a educação. Dá pra fazer isso através de uma lei e fiscalização muito rigorosa? Dá. Mas é um processo doloroso, lento, caro e pouco eficiente. Muito mais inteligente é educar. Félcio, agora vamos aproveitar a tua presença aqui. Afinal de contas, o que que pode e não pode? Manusear então a infração gravíssima. Se eu atender rapidinho também, você é multado. E a pessoa que, por exemplo, coloque o celular naquele suporte ali pra GPS, quem trabalha com transporte por aplicativo, por exemplo, pode fazer isso? Tem duas infrações previstas na lei brasileira. A primeira, que é mais antiga, diz respeito a uma infração média. Você falar ao celular e daí é caracterizado ou pelo foninho de ouvido ou pelo aparelho aqui na orelha. Também vale pro VivaVoz. O VivaVoz não está liberado. Não é porque tem um sistema Bluetooth ou qualquer que seja tecnologia de VivaVoz que você está liberado. Acontece que é muito difícil do agente de trânsito descobrir se aquela pessoa lá dentro do carro mexendo a boca está rezando, falando sozinho, cantando ou se está numa ligação. Mas se estiver com o telefone aqui ou com o foninho de ouvido, vai ser multado pela média. Modernamente, recentemente, tem uma outra infração que é gravíssima, que diz respeito a manusear o aparelho. Simplesmente segurar o celular ou estar manuseando é gravíssimo porque denuncia que você está então lendo ou escrevendo um texto. Você está lendo lá a timeline da rede social, do WhatsApp, do LinkedIn, do Facebook, o que quer que seja. E em tese, uma continua sendo média e a outra gravíssima porque os textos exigem ainda muito mais atenção do condutor. Ou seja, é bom senso mesmo de deixar o bichinho paradinho ali enquanto está viajando para não ser multado. Viva, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Pois é, a gente passa tanto tempo dentro do carro hoje que qualquer um que for em qualquer loja dessa de tecnologia, Taís, consegue comprar um equipamento por 100, 200 reais que pega a tela do celular da gente e joga para o painel do carro. O WhatsApp vai para lá, vai também YouTube, vai tudo para lá. Manusear o painel do carro para poder mexer no WhatsApp e essas coisas todas também pode dar multa para a gente? Vamos saber que com o Celso Mariano também. Existem esses equipamentos? Qualquer lojinha de celular a gente encontra? Que você consegue jogar a tela, a imagem da tela do seu celular, o WhatsApp, enfim, uma ligação para o painel do veículo com a tecnologia. Isso também é um problema? Pode ser multado? É um problema e se ficar caracterizado que está numa ligação telefônica, sim, pode ser multado. A maior dificuldade de um agente de trânsito na hora de fiscalizar é justamente essa parada, né? Quer dizer, se o condutor está fazendo isso, mesmo no viva voz, ele parar o carro numa blitz e continuar na ligação, vai ficar evidente, né? Está dando prova de que estava numa ligação. Fora isso, é muito difícil o agente conseguir identificar. Mas vai aqui um apelo aí para os telespectadores do Balanço Geral. Não faça pela lei de trânsito, faça por uma lei da natureza. Nós somos limitados. Talvez você que está aí nos assistindo tenha uma habilidade de piloto de Fórmula 1, de piloto de avião, de astronauta, quem sabe? Mas fará parte de 0,1% da população. A maioria de nós tem dificuldades de coordenar várias coisas ao mesmo tempo. E é por isso que é proibido, porque no trânsito, infelizmente, temos que nivelar por baixo. O nível é aquele das pessoas que têm menor habilidade. Isso é importante para a segurança de todos. Mais uma vez, então, nessa questão do painel, também é bom senso. Emanuel Perim também tem pergunta, né, Ema? Pois é, Taizinha. O que eu pergunto é o seguinte, bom senso também, Mariano, para os agentes de trânsito. O que eu pergunto é o seguinte, como que o agente vai saber se a gente está conversando sozinho, cantando ou no Bluetooth? Qual a importância também, Taizinha, pergunta para ele, do bom senso do agente para não multar? Quem está cantando no carro, por exemplo? Importante, vou passar para o Celso Mariano. O Emanuel Perim diz o seguinte, não é o bom senso também para o agente de trânsito? Porque, por exemplo, se a pessoa está no semáforo, cantando, está feliz ali, de repente está com o Bluetooth ligado, não está falando com ninguém, vai receber uma multa. Então, não teria que ter bom senso também do outro lado? Teria, sim. E teria, mais do que isso, Emanuel, um abraço, aí o Riva, o Emanuel que está no estúdio. Também teríamos que ter um ajuste na legislação para que não se oportunizasse essas distorções, né? Por exemplo, nós estamos vendo um crescente aumento das tecnologias embarcadas nos veículos e cada vez mais as pessoas, os condutores, têm que, inclusive, se dedicar a operar os aparelhos, a ler aquelas informações e interagir. Então, um pouquinho de cada lado, bom senso por parte, inclusive, dos legisladores, claro, da fiscalização, dos usuários, dos fabricantes, para que a gente chegue numa forma de utilização do trânsito que seja segura para todos. Não é uma receita fácil, mas não é impossível. Tá certo, Celso. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pela participação, mais uma vez, no Balanço Geral Curitiba. É isso, Riva e Emanuel, bom senso para ambas as partes e, claro, com o crescimento da tecnologia, é um problema que começa a ficar maior, né? O uso de celular com o veículo, né? Riva e Emanuel. Volto com vocês. É isso.